Nós já estamos de volta ao vivo para toda a região, olha só, férias escolares estão quase terminando, né? Algumas crianças inclusive já voltaram da rede particular, rede pública volta na semana que vem. Detalhe que é só agora, viu? Só agora que a prefeitura acordou para um problema que já é crônico, já é antigo em Arasatuba. A manutenção dos parquinhos públicos, viu? Locais que ficaram por muito tempo abandonados, enfim, começam a ganhar aí uma cara nova. O problema é antigo e para muita gente é considerado um descaso. Parques infantis espalhados pela cidade de Arasatuba se tornaram um risco para quem frequenta os locais. Criança já quebrou a perna, já quebrou o braço, está tudo quebrado os brinquedos, cheio de sujeira, grama alta, caco de vidro, criança já se cortou aqui, os balanços tudo quebrado. E está abandonado isso daqui, ó. Tem que pôr areia, tem que cuidar, limpar, até cobra. Rato nós já matamos aqui. As mães nem deveriam deixar, né? Ir no parquinho porque está tudo detonado. É perigoso, os brinquedos estão deteriorados, pode machucar a criança, é complicado. Nas férias escolares a preocupação é ainda maior. Seu Raimundo diz que tinha o hábito de trazer o neto de sete anos com frequência para brincar no parquinho. Mas de uns tempos para cá, ficou mais difícil. Não dá porque não tem coisa de brincadeira mais, acabou tudo. Aproveitando o período de férias, a prefeitura da cidade resolveu enfim oferecer maior segurança às crianças. Desde o começo de dezembro, manutenções nas praças, parquinhos e áreas de lazer estão acontecendo. São 12 lugares onde tem esses equipamentos de brincadeira, onde as crianças particularmente vêm aqui passar o seu tempo. E agora vai começar o período de férias, então a gente tem que se preocupar muito com isso. Mas além da reforma, o secretário ainda lembra a população da importância de preservar esses ambientes. O que a gente percebe aqui é que as pessoas, elas precisam começar a ter um pouco mais de preocupação com esses dispositivos. Porque o próprio filho ou neto poderá estar brincando aqui e sofrer um acidente. O que a gente percebe aqui é que as pessoas, elas precisam começar a ter um pouco mais de preocupação.